E aí galera, estão com mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou estar jogando aqui Free Fire, aqui ó, modo RunCat Mas primeiro eu vou estar vindo aqui e abrindo essa caixa aqui que eu tenho Paraquedas Vou estar começando aqui, ó Gente, eu vou estar pausando aqui até esses minutos aqui passar, beleza? Voltamos aqui, ó O importante aqui é que você não precisa matar Só se você sobreviver bastante aqui já está bom Tchau Tchau Tenho que ajudar aqui a sobreviver apenas bastante Tchau Tchau Eu indiquei o caminho da sua casa Pois eu sei que você ainda recebeu o maior carinho do mundo Ele chama-se Jesus Cristo Agora diga bem baixinho Para entrar, Senhor Eu preciso muito de Ti Limpa O meu coração é o Teu sangue E abençoe todo O meu coração é o Teu sangue O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?